É o seguinte, amigos, vocês sabem que este homem é PHD em honestidade. Nós já descobrimos o que ele quer dizer com a palavra honestidade. Agora, nós vamos descobrir o que este homem quer dizer com liberdade individual e respeito aos direitos humanos. Porque este homem que vai ao Conselho de Direitos Humanos da ONU dizer que o Brasil é malzinho, manda recado para os seus miguxos via internet. E quem são os miguxos de Luiz Inácio Lula da Silva? Quem? Só gente que respeita os direitos humanos. Vamos ouvir. Companheiro Nicolas Maduro, presidente da República Bolivariana da Venezuela. Querido companheiro Hassan Roni, presidente da República Islâmica do Irã. Prezado chefe de Estado e de Governo, chanceleres e demais membros das derregações. Antes de tudo, devo felicitar o presidente Rouani pelo brilhante desempenho e seus três anos como presidente do movimento dos não alinhados. E não só desejar sorte igual para o companheiro Maduro, que agora assuma a presidência, mas reiterar a ele nosso apoio e nossa confiança. Olá, minhas amigas e meus amigos. No mês de setembro, como este, 55 anos atrás, chefe de Estado e de Governo instalava em Belgrado a primeira Conferência dos Não Alinhados. Mesmo inspirados por líderes da estatura de Tito, Nasser, Shoelai e Neru, apenas 25 países faziam parte daquele encontro. Hoje, os não alinhados congregam mais de 100 países, onde vive mais da metade da humanidade. Meio século depois, continua necessária a defesa de algumas bandeiras básicas dos não alinhados. Embora tenhamos conseguido reduzir significativamente os índices de miséria, a verdade é que não vencemos a pobreza. Confio no companheiro Maduro, para coordenar e fazer avançar a agenda dos não alinhados, pela ampliação do Conselho de Segurança da ONU, para tornar efetivadas as negociações e decisões da Organização Mundial do Comércio, para reformar e democratizar o sistema financeiro internacional e para continuar combatendo a pobreza no mundo. Estaremos juntos, nessa agenda, em todas as frentes para construir, em conjunto, um mundo melhor e mais justo. Só assim, seremos mais fortes. Receba o meu mais caloroso abraço e boa sorte, companheiro Maduro. Muito obrigado. Agora eu não sei mais se eu peço um antidoping ou um psicotécnico. Porque, primeiro, o Maduro combater a pobreza, depois do que ele fez no país dele, Brasil? O país dele, o país dele que estão dando remédio veterinário para o pessoal em hospital, que o povo não tem papel higiênico. Ele está achando que o Maduro vai fazer a mesma coisa no país dos outros? E depois, uma coisa que eu não entendo é o seguinte. O Lula tem o direito de contratar os juristas mais bem pagos do mundo e ir ao Conselho de Direitos Humanos da ONU dizer que ele está sofrendo um golpe? Tem. Ele tem o direito de ser amigo de ditadores? Tem. Mas a gente tem o direito de achar que precisa de um psicotécnico. Quem quer fazer as duas coisas ao mesmo tempo e publicamente? Tem. Porque não dá, Brasil. Não dá para você falar que o Brasil desrespeita os seus direitos e dar parabéns para gente maduro. Os caras do Irã, Angola, esses países não alinhados. Ele fala que são não sei quantos milhões de pessoas. Vai ver como vivem essas pessoas.